Salve galera, estamos aí novamente com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que eu já trouxe aqui pra vocês anteriormente, tá? Sobre algumas, na verdade não são promoções, é um evento que ocorre da Playstation que ele se chama o Conquiste o Trono, tá? Esse evento ele vai dar alguns itens exclusivos para quem é da comunidade Playstation e a gente tem que atingir alguns objetivos pra conseguir esses itens exclusivos, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo hoje, tá galera? E também vamos falar aí sobre o aniversário de um ano do Playstation 5 e também aí sobre os 25 títulos que foram anunciados lá em abril, tá? Que seria, que viria na verdade tanto o Playstation 4 quanto o Playstation 5, não foi revelado quais seriam os 25 títulos, mas ao longo do ano a gente foi vendo que alguns títulos vieram aí, como Kena, Forbden, entre outros aí que foram falados naquele momento, tá galera? Então, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, tá? E eu vou deixar aí o link de todas as fontes pra vocês, tá? Então vamos começar aqui com o Conquiste o Trono. Mas antes da gente começar com essa notícia bombástica pra vocês, eu vou pedir pra você deixar o dedo no like, se inscrever no canal, e é claro, deixar aquele comentário, cavalo moleque, pra ajudar a gente aí, porque ajuda demais e, mano, é claro, né? É muito importante o engajamento de vocês aí no vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bora! Seguinte, pessoal, a gente tá aqui na página da Playstation aqui, galera. Esse daqui é o evento Conquiste o Trono, tá? E eu já tinha falado pra vocês se inscreverem e tal, pra vocês poderem ganhar, tá galera? Bom, vamos seguir aqui, a gente vai falar sobre as fases, tá? A primeira fase aqui é a chegada à Torre do Rei, tá? E a segunda é acesso à câmera interna, é onde a gente se encontra no momento, segundo a fase. E a fase 3 é invada a Sala do Trono, tá? Bom, galera, basicamente aqui, ó. A fase 1 aqui já foi concluída, tá? Se você não se inscreveu, você provavelmente não ganhou ainda. Eu vou mostrar no meu Playstation 4 o prêmio da fase 1, tá? Mas, se você não se inscreveu, corre lá, aproveita, porque eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem se inscrever lá, tá galera? E você vai poder ganhar ali o item da fase 2, tá? A gente tá aí com 46% da fase 2, daqui a pouco já chegamos, tá? Bom, vamos lá então. O objetivo 1 aqui, que é na fase 1, é dois avatares exclusivos da PSN que você ganha. Esses dois avatares aqui. No objetivo 2, você vai ganhar esses 5 aqui, galera. Esses 5 avatares exclusivos da PSN. E no objetivo 3, você vai ganhar 3 avatares exclusivos da PSN e um tema dinâmico do PS4, tá? Que é um tema muito massa, que é esses aqui que vocês estão vendo ali. Muito da hora mesmo. É mesmo? É! Então, super recomendo vocês se inscreverem se você não se inscreveu ainda, tá? Loga com sua conta aqui em iniciar a sessão e se inscreva, mano. Beleza! Galera, agora a gente vai falar aqui sobre também é o aniversário do PlayStation 5, né? Como a gente já sabe, o PlayStation 5 tá aí completando um ano aí, desde o seu lançamento, tá? Então, ele completou aí no dia 12 aí, galera. Um ano do seu lançamento. E, cara, no primeiro ano aí foi muito bom pro PlayStation 5. Ele teve uma ótima rentabilidade pra marca e teve muitas boas vendas, muitos bons jogos aí, tá? É verdade. Então, aqui, essa notícia tá vindo do blog do PlayStation aqui, galera. Vamos ler aqui um pouquinho pra vocês. Ó, um ano parece ter passado muito rápido desde o primeiro dia em que os jogadores puderam colocar as mãos no PS5. E eu estou profundamente honrado e humilde por comemorar este incrível primeiro ano com todos vocês. Tanta coisa aconteceu e apenas um ano desde o dia em que iluminamos pontos de referência e outros lugares icônicos em todo o mundo para marcar a chegada do PS5. Lançados jogos incríveis como Hot Clocker, Rift Apart, Returnal e Deadloop, Acai adquiriu os talentosos estúdios de desenvolvimento Blue Point Games, Fire Sprite, Rose Mark e Nixis. Revelamos nosso sistema VR de próxima geração para o PS5 e recentemente revelamos novas filmagens e atualizações emocionantes para os próximos títulos, como God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West. Todos do PlayStation 5 Studio. E anunciamos Star Wars Key Nights of the World Republic Remake durante nosso vitrine de setembro. Na verdade, um ano atarefado e estamos apenas começando com o PS5. Os criativos criadores de jogos e parceiros de publicações com quem trabalhamos lançaram mais de 360 jogos para o PS5. Além disso, existem atualmente mais de 25 jogos em desenvolvimento para o PS5 no PlayStation Studios. O mais importante ainda é o apoio apaixonado que recebemos de vocês. Nossos jogadores tornam o ano passado verdadeiramente especial para nós. Os jogadores do PS5 jogaram coletivamente mais de 4,6 bilhões de horas de jogos no PS5 e transmitiram mais de 26 milhões de horas de conteúdo. Aqui está uma olhada nos 10 principais jogos do PS5 durante o primeiro ano do PS5, com base nessas horas de jogo. Bom, basicamente esses daqui são os 10 jogos aí que contemplam essa quantidade aí, né? Essa soma toda. Não me diga! E cara, a gente não sabe quais são os 25 títulos, mas alguns já foram lançados, que é o que a gente já falou, tá? E ainda tem muito mais jogos para ser lançado ainda, né galera? Esperamos que venha algo muito bom aí para todo mundo, né pessoal? Aqui também eu extraí essa notícia do PSX BR aqui, tá? Que ele fala sobre essa questão dos 25 jogos aí, tá? Ele fala aqui que de acordo com o Herman Hust ali, o confundador da guerrilha que Jim Ryan contratou para liderar o PlayStation Studios em 2019, diz que tem mais de 25 títulos em desenvolvimento, tá? Para o PS5. Quase metade dos quais são IP inteiramente novos, tá? Então são basicamente jogos totalmente novos, não são remakes e nem nada. Então isso é bem legal e a gente espera aí que realmente venha algo muito bom. Bom galera, basicamente aí a notícia era isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o likezão, se inscreve no canal e não esqueça, é claro, de deixar o comentário, se inscrever, me seguir nas redes sociais e ativar o sininho para todos, beleza? É nóis, então valeu, falou e fui!